Obrigado, 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 vocês Segura É engraçado As vezes a gente sente, fica pressando, está sendo a mágica, está a alma Criando tudo o que a vida podia oferecer Em cima disso a gente consola os nossos sonhos, os nossos castelos E cria um mundo de fantasia onde tudo é belo Até que um dia a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder O que a gente ama vacila e põe tudo a perder Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou a luta Porque a vida é curta Curta, a vida é curta bastante Não vale a pena Só que eu não Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chora A dor é forte De fazer Pode ter 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 Você